E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? O vídeo é o Ghibli aqui em quatro partes e já vamos começar com tudo falando sobre a reforma tributária. Porque se a gente não trouxer algumas coisas e colocar a cronologia dos fatos, a Globo, mais uma vez, pode manipular a mente das pessoas para tentar fingir que o Lula está do lado do pobre. Que, por sinal, a CBN, que é do Grupo Globo, já está atribuindo a vitória da remoção da carne no rol de taxação. Não vão mais taxar a carne, mas estão falando que isso é uma vitória do governo. Será mesmo? Será que Lula e seus amigos trabalharam para o pobre não pagar imposto na carne ou foi o contrário? Será que a Globo, mais uma vez, está manipulando pessoas? E aí tem muita coisa para eu te comentar sobre a reforma tributária, trazer alguns números, falar de alimentos também, no geral, inflação. Aí depois, quero falar sobre a nossa democracia, que segue inabalada. Aí tem a história sobre o pregão do governo para a contratação de comunicação, quase 200 milhões. O TCO mandou suspender, ontem foi referendado, isso é uma matéria na Globo. Tem a história do gabinete da ousadia, segundo a PGR. A PGR, na verdade, não vê motivos para incluir nos inquéritos. Novidade sobre o caso Felipe Martins. Novidades que vêm da segurança pública. Eu acho que as novidades não são boas. Aí tem mais algumas coisas também que envolvem eleições. Espero ter tempo de comentar. Aí depois tem aqueles assuntos que mostram por que o Brasil não sai do lugar. Só que eu acho que esse tema já não vai dar para comentar hoje. E mais umas coisinhas aí que acontecem no Brasil do Lula, que é aquele Brasil que segue dando errado. Mas vamos começar. Gente, vejam como são as coisas. Veja essa notícia. Veja essa notícia. E aí, chegue às conclusões pelos seus próprios olhos. Você para, você olha, você reflete, você chega lá. Essa é de ontem. Preço dos alimentos acumula alta acima da inflação geral em 2024. Ó, tem inflação. E o alimento está maior que a inflação. Por que? Com a ideia. Não, a inflação está pequenininha. A inflação é pequenininha. Que bonitinho essa inflação. Nossa, parabéns Lula. O avanço dos preços desse segmento, deste ano, é de 4,7. Tá? De som do IBGE. Aí, olha essa matéria da Globo. Inflação desacelera em junho. Aí o que você pensa, rapaz? A inflação, os preços vão cair, mas alimentos sobem o dobro. A inflação desacelera, mas os alimentos sobem o dobro. Algo errado não está certo. Aí, com base dessas duas notas, leia essa manchete da Folha de São Paulo. Carrinho de famílias no supermercado está mais cheio com inflação e desemprego em baixa. Faz algum sentido pra você isso daqui? Como é que a inflação dos alimentos está maior do que a inflação global? Como é que a inflação desacelera e o preço dos alimentos dobra? Desculpa, mas alimentos sobem o dobro, né? Como é que a gente tem esse cenário e a Folha de São Paulo quer te falar que o carrinho está mais cheio? Será que isso daqui realmente é uma matéria justa, real, baseada em fatos concretos da nossa realidade? Ou é apenas apologia pra tentar fazer algum tipo de propaganda pro governo Lula? E você vê que a nota da Folha de São Paulo, tá lendo o subtítulo, ó. Pesquisa da Cantar mostra que consumidores elevaram em 7,8% o número de itens que tem comprado. Tem até pesquisa pra referendar esses dados. Aí eu te pergunto, vamos trazer mais números. Vamos trazer mais números! Isso aqui é do dia 8. Mesmo dia que saiu essa nota. Coincidência, né? Governo Lula e BGE afirmam que a inflação e preço de alimentos básicos caíram. Será mesmo? Conversa em caixa de supermercado não é evidência concreta, né? Mas os meus recibos de compras são. E eles apontam alta inflação e preços chocantes. A Isabel, a gringa brasileira, ela faz compras no mesmo supermercado, no Pão de Açúcar. E ela colocou ali as datas. Outubro de 2023, dezembro de 2023, junho de 2023. Batata! Em outubro ela pagou 7,19, em dezembro 10,90, em junho agora 14,90. Dobrou, né? Na verdade, mais do que dobrou. Porque o dobro seria 14,38, comparado com outubro. Aí você pega arroz e agulhinha de 1 quilo. 5,70, 6,19, 7,49. Aí depois você vai pra cebola. 13,49, 10,45, 5,45, 10,32. Mas o que a imprensa quer que você acredite? Não, que tá todo mundo rico. Tá todo mundo rico. Não, tá bacana, tá sensacional. Gerar aquele clima de comoção nacional pra justificar, quem sabe, a taxação da carne. Que eles tentaram a todo custo até o último momento. Mas, graças a Deus, a direita conseguiu salvar o pobre. Que se dependesse da turma do Lula, meu Deus do céu. Mas ainda a gente chega lá. Calma, calma. O Lauro Jardim tinha comentado. Pra você ver como é o governo Lula. Governo dos pobres. Regulamentação da reforma tributária pode passar a taxar motoristas de aplicativo hoje isentos. O pró de regulamentação da reforma tributária, apresentado na semana passada pelo Grupo de Trabalho da Câmara, vai ter com certeza a oposição de um grupo de 1,3 milhões de trabalhadores brasileiros, os motoristas de aplicativo. Qual o motivo? A categoria que atualmente é isenta pelos municípios do recolhimento de SS, passará a ser tributada em sua renda. O artigo 21 do projeto enquadra os motoristas como contribuintes dos dois novos tributos, o IBS e a CBS, o que resultará em tributação de 26,5% para motoristas de aplicativo, de acordo com as alíquotas estimadas até agora pelo governo. Além disso, a base de cálculo dos dois tributos considera o ganho bruto obtido nas corridas. Ganho bruto! Não é após descontos, é em cima do bruto. Ou seja, sem levar em conta os custos arcados pelo motorista para trabalhar, como combustível, seguro, manutenção, etc., que representam de 40% a 60% dos ganhos brutos. Caso o texto seja aprovado sem alterações, na prática, a cada R$ 100 que o motorista de aplicativo ganhar na corridinha, tirando seus custos e novos impostos, vai para o bolso do motorista, do pobre, apenas de R$ 13 a R$ 33. Entre R$ 67 e R$ 87 vai para o bolso de alguém que não é do trabalhador. É o que vinha sendo discutido sobre a reforma tributária do Lula. Enquanto o trabalhador, as discussões do trabalhador eram essas, porque o trabalhador não tem, não existe lobby para pobre, o Congresso Brasileiro vem se mostrando apenas uma casa do lobby, e lobby é de gente rica, pobre não tem lobby. Por outro lado, montadoras do Nordeste ampliam benefícios na reforma tributária em texto na Câmara. Incentivo extra atende a empresas com operações na região e as colocam em vantagem em relação a montadoras instaladas no Sul e no Sudeste, no embate, que começou ainda na votação da PEC. Aqui é para você ver como estava o nível das discussões. E o resultado, afinal de tudo, tem que parar para ler mais de 400 páginas, mais de 482 emendas, a gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá, vai chegar lá. Porque falando que era para simplificar, mas está meio complicado. Aí, início da semana, O imposto sobre as carnes não mudará absolutamente nada na vida do rico. Agora, infelizmente, na vida do pobre e da classe média, a partir de agora tudo ficará ainda mais difícil. Parabéns aos envolvidos. E começaram, né? As campanhas, as pressões, a população pedindo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, não queremos pagar mais na carne, ninguém comer pé de galinha, que é a única coisa que o Lula parece querer oferecer. Aí, o tempo foi passando, foram vindo cobranças, Pedro Lupion, presidente da FPA, frente parlamentar do agro, mas eu acho que deveria mudar para FLA, frente do lobby agropecuário, dos grandes produtores, dos bilionários do agro, porque eles não acham que estão muito preocupados com o pequeno, o maior produtor, o povo. Ele só aparece no último momento e... Gente, no Brasil, no Brasil, nada, nada, absolutamente nada passaria, se o agro não quisesse. O que mostra que os deputados que estão lá, eles não estão pelo agro, eles botaram lá o nome porque é bonito, tá na bancada do agro, né? Fingir que eu sou... Eu também sou da bancada do agro. Vou botar meu nome lá também, mesmo sem ser deputado. São mais de 340 deputados nessa bancada. Uma PEC precisa de 308. No Congresso inteiro, você tem 394 parlamentares, entre senadores e deputados. Você poderia fazer o que você quiser. Era certeza que o pré-dentro da Câmara e o pré-dentro do Senado era seu. Se fosse realmente uma bancada unida, a força do agronegócio. Não, não, não. Essa gente só aparece na hora que tem alguma lei para ajudar um, ajudar outro, etc. Mas estava lá o Lupinho. Não, o Lupinho falou o que ia fazer acontecer. E beleza. Ele encontrou o pré-dentro do agro, fez a parte dele, considerou entrevista, publicou nota quando entrevista à purgada do povo. Uma reforma precisa atender aos anseios da população, sem cesear o desenvolvimento do Brasil, a geração de oportunidade de renda, além de garantir a estabilidade econômica tão importante para todos nós. Depois ele fala com o Estadão também. Vamos negociar imposto zero para a carne na cesta básica. Foi graças ao PL de Bolsonaro. Eu beijo, ok, 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 teve uma pressãozinha, mas a FPA, a turma mesmo do agro, é bem pequenininha. É bem, a que está preocupada, é bem pequenininha. O restante está ali, só porque o nome é bonito ou para entender algum interesse de quem colocou a turma lá. Aí, antes da gente mostrar as movimentações do dia de ontem, do dia de ontem, vejam isso daqui. Tinha me mandado esse vídeo, eu tinha publicado, teve tanta coisa para a gente comentar nos últimos dias que não deu tempo, mas escutem o candidato Fernando Haddad falando sobre carne. A primeira coisa que nós podemos fazer é que se o seu produto é essencial, não tem que ter um pouquinho sobre ele. E eu vou usar um pouquinho mais aqui e manter incluindo a cesta, carne. Porque muita gente não está comprando carne. E carne é proteína. Se você não tem proteína e carboidrato, você não se sustenta. Você precisa das duas coisas. E muita gente hoje está em estado de insuficiência alimentar por falta de ingredientes importantes para a vida. Ninguém está... Isso não é luxo. Então, quando o Lula fala que tem que garantir a picar de cerveja, ele está dando um sinal de que é o meu povo bem alimentado. E nós, do Estado de São Paulo, vamos colaborar com o Lula. Se o Lula for outro pode bater picanha, o Estado de São Paulo vai tirar o ICMS da picanha. Da picanha. Está vendo aí, né? Era o candidato. Não! O povo está sem comer carne? O que é essencial não pode ser tributado para o povo não se sustentar em pé? Esse era o petismo enquanto disputavam eleições. Na prática, o que aconteceu? Miriam Leitão. Peguei uma jornalista que é impossível de você questionar. Ela é 100% parcial. Ela é Lula. Miriam Leitão é Lula. Lula. Miriam é Lula. Lula é Miriam. Carnes ficam sem isenção. Veja as últimas mudanças na reforma tributária que será votada hoje. Aí vem o repórter Renato Souza. Um dos maiores Lulo afetivos do Twitter. Ele não é um lulopetista. Ele é um Lulo afetivo. É o próximo nível. É o próximo nível. É aquele... Sabe aquela pessoa que se abraça assim e vira de costas fingindo que está namorando? Ele faz isso antes de dormir pensando no Lula. Não se fizesse dando um abraço em painho. Aí Renato Souza diz, ó. Surpreendendo zero pessoas, o ministro Haddad defendeu que as carnes fiquem de fora dos itens com redução de impostos na cesta básica, abrangidos na reforma tributária. Haddad defende cashback para atender o pobre. De nada adianta se dizer um governo para pobres e atuar para ricos. Já está bem claro qual a oposição do governo. Mas para quem ainda tem dúvidas, eram 5h20 da tarde e o UOL noticiava. Lira faz acordo com o PT do Lula e também o governo Lula para não incluir carne. E lá vem o PL de Bolsonaro. PL reluta. A turma de Bolsonaro não ia deixar isso em paz? Está do lado do pobre? O texto lido pelo relator Reginaldo Lopes do PT no plenário no início da tarde de hoje mantém as carnes fora da cesta básica com alíquota zero. Se for aprovado assim, as carnes terão imposto reduzido em 60% da alíquota padrão. Líderes ouvidos pelo UOL afirmaram que há uma articulação para que as bancadas não apresentem destaques. Tinha que ter um acordão. Gente, olha só. Essa votação não passou por comissão especial, não passou por comissão normal, não passou por nada. Aprovaram ontem o requerimento de urgência, mais de 320 votos a favor para o texto e direto para o plenário. Um texto de mais de 400 páginas em 24 horas. Um texto complicado era impossível ler. Isso foi entubado. Entubaram no brasileiro a regulamentação da reforma tributária que você não precisa ser economista. Tem algumas coisas que quando as coisas passam pela política, quando você entende o comportamento humano, você consegue fazer julgamentos. Vocês sabem que deputados não trabalham. É um bando de vida mansa. Três diazinhos no máximo de terça a quinta e olhe lá. A regulamentação da reforma tributária, conforme noticiado pela própria imprensa, foi discutida até no final de semana na madrugada. Só tem como ser maldade uma coisa dessa. E foi entubada. A forma como tudo está sendo feito desde o início foi completamente entubada. E o povo votou. Votou para aprovar. Aprovou e agora aprovou a regulamentação. A empreitada, no entanto, não conta com o apoio do PSOL e do PSB. Acreite se quiser. O PSOL e PSB lutam pela carne. E o Lula, junto com o Centrão, não. Tem que lascar imposto no pobre. E já apresentaram trechos que podem alterar a proposta após a aprovação no texto base. Entre outros itens, o PL não abre mão de isentar a carne. Bateram o pé. Não. Mas de jeito nenhum. Que loucura o que está acontecendo no Brasil. Aí, você fica assim, será mesmo? Mas o UOL, será que o UOL falou a verdade? Eu sei que vocês são céticos. Aí eu peguei o jornal mais petista do Brasil. Mais petista que o Brasil 247. Aquele jornal nojento. Globo. Reforma tributária. Governo e PT não apresentaram emenda para inclicar-nos na cesta básica, diz o líder. Palavras do José Guimarães, amigo pessoal do Lula. Se lembra de uma história de cueca? Então, não sei por que eu falei disso. Olha o subtítulo. Tema vai ao plenário, porém, em destaque do PL. Contra a vontade do Lula ter um destaque do PL. A turma é de Bolsonaro. A turma não quer que o pobre pague na carne. Aí vem José Guimarães. Fala dele para a Globo. Não podemos restringir a reforma às carnes, diz Guimarães. Acrescentando que serão apresentados apenas quatro destaques do PL para votos separados. Aí vocês estão querendo olhar para a reforma toda e ficar só focando no caso da carne. Não, esqueça a carne. Deixa o pobre pagar mais. Entre os estados, estão incluir carnes, frango, peixe, sal, leite na cesta básica isenta, ampliar o benefício para a construção civil e beneficiar o setor de petróleo. O que eu acho também interessante porque envolve gasolina, diesel, que a turma quer taxar no final do dia com o imposto do pecado. Aí tem a votação. Colocam o destaque e como a matéria resume muito bem, a oposição pressiona, leia o PL pressiona, os bolsonaristas pressionam, derrotam Haddad e governo aceita a carne na cesta básica. Os congressistas voltaram o destaque do PL, de oposição, que determinava a alíquota zero para os alimentos. O Haddad, o Ministério da Fala liderado pelo Haddad, tentou barrar essa determinação, mas não conseguiu. Aí, olha a cara de pau agora. Depois do anúncio, deputados de esquerda e ligados ao governo buscaram enatecer Lula. Segundo eles, a alíquota zero para a carne foi a conquista do petista. Os caras lutam contra o pobre até o último minuto, quando perde, obrigado Lula. Tá louco. Os congressistas da oposição, entretanto, discursaram e disseram que a desoneração foi a conquista do PL. E os governistas recuaram quando viram que o destaque passaria. Falei, então vai passar o destaque do PL, né? Vai ser meio difícil dar o crédito para o Lula porque o destaque é do PL de Bolsonaro. Como é que a gente vai falar que é do Lula? Aí, só com esse lixo chamado Rede Globo. A rádio de CBN é ligada a Globo. Olha essa matéria. Reforma tributária. Parlamentares aprovam inclusão de carnes na cesta básica isenta de impostos. Olha o subtítulo agora. Em vitória do governo. Inseção de carnes, peixe, só e queijo foi o principal cabo de gás entre bancada ruralista e presidente Artulira. Tá louco, só pode. Lula lutou até o último momento para taxar o pobre. Usando os seus seguidores mais fiéis como Haddad, José Guimarães, suas bancadas. Aí perde, o pobre vence contra o Lula e vem a Globo dar vitória para o Lula. Esse país é uma palhaçada. Tinha que pegar isso daqui, fazer uma petição e pedir a inclusão na Globo. Não quero das fake news. Só para incomodar. Pelo menos sair na nota de imprensa aí deputados atacam a Globo. Pode botar essa manchete, mas pelo menos ia estar lá registrado. Não está incluindo porque vocês estão mentindo. é uma fake news atrás de outra para ajudar o Lula. E está ali as matérias. Uma pequena linha do tempo. Tem umas coisas que acontecem no Brasil. A gente podia estar discutindo os assuntos sérios, mas não. A gente também vai discutir. Vai colocar algumas coisinhas importantes. Mas além dos assuntos sérios, a gente tem que perder um pouco de tempo falando isso daqui para restabelecer a verdade. Porque se deixar, a Globo segue manipulando a população brasileira. Rapaz, eu não sei se tem algo no Brasil pior que a Globo. Não sei. Segurança pública está muito ruim. Tem muita coisa muito ruim. Mas igual a Globo, não sei. Porque a Globo ela é causa disso tudo. A insegurança pública eu duvido que estaria do jeito que está se não fosse a Globo. Até porque as pessoas que são eleitas que contribuem por causa que o país vive tem muito o dedo da Globo no meio disso daí. É um absurdo o que a Globo faz dia sim, dia também. A Atsuko fez uma postagem. Eu não tinha visto essa nota. Eu fui ler o que ela falou. Ela coloca ali uma lenda do tempo. dos dias o que aconteceu. Bota ali os tópicos. E ela encerra falando se não fosse toda essa pressão de Bolsonaro a carne ficaria fora da isenção. Mas segundo a CBN do Globo a vitória do governo. Aí quando eu li aquele comentário dela eu falei não, não é possível isso. E está ali. Tudo para vocês verem. Tudo para vocês verem. Se você acha que o início desse vídeo aqui inclusive é útil para aquele seu amigo isentão que não acompanha a política e quando você fala do que acontece contra a direita ele fala que você é louco que você tem mania de perseguição que ninguém persegue a direita no Brasil que não existe censura não. Aí você mostra essas coisas e mostra a atuação da Globo mostra o vídeo do Haddad eu mando lá no Telegram você já pega bonitinho o canal lá eu não fico mandando besteira eu só mando coisa que é útil. Manda manda porque eu não sei mais o que fazer para acordar o povo em coisas que estão impactando na vida dele que ele deveria estar sentindo na pele. aí você vê aqui em semana de tributário o governo vai liberar 10 bilhões em emendas parlamentares que engraçado o governo libera 9 bilhões em emendas em uma semana total no ano soma quase 30 bilhões quais as chances daqueles que já receberam as emendas traírem o governo? tem uma né passaram aprovaram a gente vai falar disso já já aí você vê enquanto ele estão preocupado em taxar o pobre porque está faltando dinheiro da carne o governo lá libera 22 bilhões às pressas e turbina a caixa de prefeitos antes da eleição será que são prefeitos aliados ao governo ou qualquer prefeito mesmo os de oposição aí enquanto o governo vai para cima do pobre via tributação o mesmo governo vai para cima do pobre na revisão de benefícios corte de 25,9 bilhões prometido por Haddad prevê fim de brechas legais que impulsionaram benefícios as mudanças tiveram um aval de Lula na última quarta dia 3 e Dali Lula não vai deixar pedra sobre pedra não tem uma medida uma contra campeões nacionais contra as elites não tomou de boa mas quanto o pobre pobre não tem lobby pobre não tem lobby então senta a bolacha aí olhemos isso reforma tributária texto da regulamentação já tem 482 emendas 482 a reforma veio para simplificar nossa deve estar muito simples agora muito simples 482 deve estar muito simples muito simples a reforma tributária e o Rafael Globo também fala regulamentação tributária 400 páginas mais ou menos honestamente vocês acham que algum deputado realmente leu nem se quisesse ter lido Jacobo nem se o cara fosse realmente especialista não tinha para ler com calma entendendo não tinha tempo e assim as coisas vão acontecendo no Brasil quando os anos passarem e aí a gente vê a reforma realmente entrando em campo com certeza vai ter alguém perdendo com certeza vai ter alguém ganhando quando a gente vê quem está ganhando espero que a gente tenha memória para relembrar disso daqui aí a gente vai entender porque a reforma tributária saiu dessa forma daqui a 5 anos quando a gente vê mudanças sociedade econômicas aí você vai entender porque a reforma tributária foi aprovada dessa forma com os votos que teve porque quem estava apoiando quem estava apoiando etc e tudo mais vai levar um tempo para a gente ver espero que a gente tenha memória para recuperar não vai depender de mim tem um atlas brasileiro vai estar tudo restado tudo bonitinho é só voltar no mês procurar o capítulo reforma tributária e juntando mês a mês botar tudo junto e ler em sequência em ordem cronológica acho que não vai ficar tão difícil não mas está aí esse é o Brasil é uma colônia e segue explorando seu povo Lira se encontra com Bolsonaro para buscar apoio na regulamentação da reforma tributária não adiantou um dos principais objetivos era impedir que a carne ficasse fora da taxação Bolsonaro tem pedido para que a bancada do PEL vote contra de acordo com interlocutores de Bolsonaro o objetivo da conversa foi tentar diminuir a resistência de Bolsonaro um dos argumentos utilizados por Bolsonaro é que a reforma elevaria impostos e diante de tudo que a gente está vendo vocês acham que Bolsonaro está certo ou está errado certo ou errado Carlos Bolsonaro ontem de manhã antes de toda a confusão da carne ele fez esse tweet aqui a reforma tributária do Lula está achando carne e até cera de ouvido do mais humilde e sobre o que o Isentão está falando algo que Jair Bolsonaro vem deflagrando há meses sobre os males da matéria não não Isentão está em Nárnia o capitão vem sozinho demonstrando voluntariedade de união em torno do que é bom para o país então os gulozinhos somente atacam o 24 barras é de capitão no fim quando estiver tudo mais que insuportável com autorização de alguns deuses e inocência de outros poucos se lançam como a oposição antipetista que tanto desejam entende que é tudo sobre poder e nada sobre o bem do povo brasileiro é cada dia mais claro e nesse tema aqui ontem ontem tiveram bons tweets que eu li algumas brigas também não vou contar o santo e os milagres não mas começando do princípio e está registrado no Atlas quando o Agnaldo Ribeiro ele apresenta a primeira versão do texto no final de maio se eu não me engano nos primeiros dias de junho não demorou muito não demorou mais do que uma semana para Bolsonaro começar a falar do tema falar do tema eu não vi nenhum deputado falando na época e eu tenho minha listazinha de deputados tá ligado que eu acompanho o que essa turma fala vocês devem ter visto semana passada eu vi até deu uma circulada no Twitter aí teve jornalista do consórcio que me perguntou se eu não podia abrir minha lista eu falei vai e monta cara só não quer ter o trabalho é dar trabalho né o povo não quer ter trabalho quer receber tudo pronto não vai lá vai incluindo um a um tu procura tu vai incluindo um a um aí na época ninguém comentou Bolsonaro falou várias vezes Bolsonaro fez tweets Bolsonaro falou no meio da rua quando botaram o microfone na boca dele Bolsonaro foi no pânico falou sobre reforma tributária Bolsonaro foi receber uma medalha na LESP está na mesa do lado Valdemar Bolsonaro volta fora de reforma tributária de novo no mês seguinte que foi o mês da votação não foi dia depois mas depois enfim teve um certo tempo teve uns 20 dias Bolsonaro entra em campo reuniu toda a turma do PL falou lá dentro não somos contra fez tweets dizendo que era contra quando a reforma passou a imprensa na época falou ai a derrota de Bolsonaro Bolsonaro perdeu acho que o povo perdeu né e lá macetou macetou e bateu e bateu e falou e meio que foi uma voz bem solitária viu bem solitária nossos deputados e senadores pouco fizeram passou na câmara o texto foi pro senado chegou no senado ninguém fez nada ninguém não existiu nenhum esforço sequer pra tentar modificar ou remover os temas mais sensíveis que Bolsonaro vinha comentando como imposto do pecado IPVA verde o adicionamento de critérios verdes na hora de considerar subsídios lá no antigo 40 protocolado com emenda da bancada dos soros a turma do pessoal bem ligada às ONGs enfim ninguém fez nada no senado passou volta pra cama aprova aí vem agora de novo regulamentação você vê Bolsonaro fazendo pressão o Lira vai atrás assim da mesma forma que os isentões ignoram o assunto não fica todo mundo gritando a turma gosta de falar o que dá like o que engaja às vezes aí muitas vezes ficam falando só do poder judiciário beleza é um problema sério mas o Brasil não pode ficar resumido a isso e aí no final do dia o grande representante da direita que pautou o debate foi Bolsonaro por quê? porque ele é mais esperto que os outros porque ele falou tá todo mundo calado todo mundo tem rede social engajadona mas às vezes não dá tanta repercussão falar de reforma tributária né não dá tanto o povo quer ver outra coisa o povo quer lavar a alma pessoas querem lavar a alma aí tem que lembrar também em termos históricos e foi algumas confusões que tiveram ontem não vou dividir a direita mas espero que as pessoas tenham memória e ontem tinha gente inclusive reclamando de quem estava relembrando o ocorrido por isso que eu não vou dividir a direita quando tem a votação mesmo da reforma tributária basicamente os senadores como um todo entraram em campo para apoiar a reforma no primeiro momento alguns inclusive apoiaram de forma bem intensa a reforma bem intensa teve até confusão com o Bolsonaro por causa disso e aí outra pessoa ah por que que lembra disso etc e tudo mais e chegou agora mais uma vez na regulamentação e governadores que colocaram certo empenho na hora de aprovar a reforma tributária e depois meio que desvirtuou um pouco a reforma agora na regulamentação acho que se eles tivessem entrado em campo sabe nos últimos dias porque esse assunto está na imprensa a gente vinha comentando desde o mês passado pelo menos que voltou desde o mês retrasado também tem lá o nosso capítulozinho eu acho que se a turma tivesse entrado fez uma pressãozinha os governadores dados as entrevistas eu acho que a gente poderia ter barrado mais algumas coisinhas quem sabe ter modificado outras né impedido aí que o imposto do pecado recaia sobre tudo basicamente mas é isso né temos que unir a direita unir eu me pergunto em torno do que de quais temas e quais propostas porque na hora do vamos ver mesmo aparece o Bolsonaro né mas tudo bem tudo bem vamos dividir a direita vou dar aqui para uma coisa enxergar o copo meio cheio eu comentei ontem com vocês ontem comentei falando em vídeo e algumas coisas vão levar um certo tempo e que as coisas estão melhorando e você não precisa olhar para longe não se você olha desde o nascimento da direita e que ela começa a tomar uma certa forma eleitoral que vem além de 2018 em termos de parlamento né primeira eleição mesmo assim que o povo começou a se engajar um pouquinho antes de 2018 ninguém falava da eleição da presidência da câmara o negócio começou ninguém entrou muito no embate ninguém nem sabia como é que funcionava comissões mesa diretora ninguém sabia muito disso nem se comentava a de 2021 por outro lado a seguida tinha dois anos de governo Bolsonaro senado não tinha o que fazer porque não tinha bancada no senado não tinha então qualquer porcaria menos Renan Calheiros que eram as opções que estavam na mesa por isso que o Pacheco foi eleito já na câmara pô peraí peraí o Maia de jeito nenhum mais e o Maia o candidato do Maia era o Balea Rossi e era candidato do PT também então já começou pô peraí tem que impedir que o PT entre em campo uma das promessas da época do Balea Rossi não sei se vocês vão lembrar era pautar o impeachment de Bolsonaro foi colocado na mesa pela turma do PT impeachment de Bolsonaro venceu na época foi o Lira teve lá uma votação 302 votos eu acho aí passa mais dois anos eleição para a presidência da câmara agora no governo Lula o Lira ainda não tem o que falar do Lira porque o Lira foi quase unanimidade quase 500 votos por outro lado agora o senado tem uma bancada elegeram a bancada agora em 2022 agora sim tem um um coro mínimo 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 sabe mínimo no senado já deu para ter um embate fazendo o governo entrar em campo a imprensa entrar em campo para destruir o Rogério Marinho aí você olha para esse resultado 142 deputados votaram contra a maluquice da reforma tributária eu acho que esses 142 além da turma do PL eu acho que são deputados mais a direita que estão em outros partidos então a direita ela ainda é minoritária ela está longe dos 257 para ter maioria absoluta mas quando você compara com 2018 2022 olha o cenário agora para qual direção está indo aí você pega isso pega isso soma a isso daqui mais a nota que a gente vai ver a seguir aí vocês vão entender onde eu quero chegar mas vamos olhar essa primeiro como a nota com a nota eles conseguiram mudar o foco de 2026 a gente comentou sobre essa nota Bolsonaro e PL vão lançar Michele, Flávio e Eduardo ao Senado Carlos é cotado para concorrer por Santa Catarina ao Mato Grosso Augusto de Arruda Botelho tweetou ontem a eleição mais importante dos próximos anos é a do Senado e não não é escolha para presidente a eleição do Senado vai definir os rumos da nossa democracia em 2022 a maioria eleita é de direita mesmo direita 2026 é 2% 2% por Estado aí junta aquelas duas e olha mais essa Valdemar limita apoio ao Columbre na presença do Senado só para o bienio 2526 a eleição aí do do ao Columbre em suas devidas proporções vai ser mais ou menos a do Lira está com apoio de todo mundo então beleza a gente fecha aqui o pacote vamos resolver a negociação que nesses casos envolve costuras futuras não vai avançar para o outro bienio já que Valdemar espera eleger mais senadores em 2026 e com isso ter força para fazer um candidato próprio em fevereiro de 2027 o apoio ao Columbre no entanto passa pelo apoio do senador a pautas de costumes e anistias aos atos anistias aos ao aos enfim anistia aos envolvidos no 8 de janeiro o presidente do pele colocou os temas na mesa e recebeu um aval do amapaense de que os temas vão ser pautados ainda assim pelo menos em termos de quantidade no parlamento aí beleza às vezes o deputado não tem todo o preparo o senador não tem todo o preparo que a gente gostaria que ele tivesse mas a gente está caminhando numa direção que óbvio que vai ter muita resistência para impedir que a direita tenha a maioria no senado mas a gente está caminhando para uma direção que tudo indica que em 2026 a bancada de direita direita mesmo pessoas de direita vão crescer tanto na câmara quanto no senado e no senado já se vislumbra a possibilidade de maioria aí amigo aí amigo colocar um presidente do senado aí amigo tem algumas coisas que podem não ser aprovadas mas eu acho que serão pautadas parar e observar parar e observar aqueles 140 ali que votaram contra a reforma tributária talvez votem juntos para escolher o próximo para dentro da câmara o pé ele jalou eu quero um lugar de destaque quero ser o vice na mesa primeiro vice-presidente que também é o primeiro vice do congresso quando o presidente do congresso que é o Pacheco tiver sessão do congresso tiver de férias quem assume sessão do congresso é o primeiro vice do PL quando o Lira não estiver trabalhando quem assume sessão na câmara é o primeiro vice fora as comissões fora mais algumas coisinhas negociando pautas estamos perdendo mas dia por dia quando você olha os números está avançando se a gente vai vencer lá na frente são dos 500 mas em termos de número aí cara é uma constatação números são constatações não é ah loucura porque vai acontecer uma interferência o Trump vai vir uma nave espacial não não estou falando disso de número coisa bem concreta agora vai levar tempo gente e eu espero que os próximos funcionadores que entrarem sejam pessoas mais capacitadas sabe com domínio maior da atividade e com foco maior em aprender e exercer o seu mandato foco na missão e entregar resultado mas vamos continuar TCU suspende licitação da SECOM de 200 milhões por fatos de extrema gravidade o ministro do TCU Haroldo Cedrais atendeu nesta quarta uma representação do Ministério Público junto ao TCU e suspendeu agora suspendeu mesmo a licitação da SECOM voltada para a comunicação digital do governo Lula suspeita de violação do sigilo do certame de 197,7 milhões considerada a maior da história para o setor a medida cautelar foi confirmada pelo plenário do TCU nesta quarta-feira na decisão Cedrais avalia que os fatos são de extrema gravidade e demandam atuação imediata desta corte a fim de evitar que se concretize contratação possivelmente evada de vício insanável isso porque a lista de vencedores do certame foi antecipada na véspera da divulgação do resultado pelo antagonista isso aqui a gente já comentou e aí agora pediram a suspensão não acho que vai ter nenhum tipo de punição não acho que vai ter nenhuma grande investigação sobre o tema mas fica aí né o PT e a comunicação na mesma linha a PGR rejeita incluir gabinete da ousadia do PT em inquérito no Supremo o Procurador-Geral da República Paulo Gane deu um parecer contrário à inclusão de membros do chamado gabinete da ousadia do PT no inquérito das milícias digitais para o chefe da PGR o pedido feito pelo Felipe Barros junto com a Bia Kicis que deram o apelido ao suspeito grupo não foram eles que deram foi o Estadão que deu esse nome não aponta de maneira objetiva e inequívoca fato minimamente individualizado que justifique a adoção de providências penais não tem nada estranho nunca o PT faz nada errado eu adoro isso os PTistas estão sempre certos por outro lado vamos ver como é que vai ser os próximos dias o que mais falta para isso acontecer eu acho que pode parecer brincadeira mas eu acho que vamos fazer um pedido agora que é o seguinte prove que o celular estava com Felipe Martins dados de operadora mostram celular de Felipe Martins no Brasil durante a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos dados de geolocalização telefone de celular do Felipe Martins mostram que o aparelho estava no Brasil aí você vê uma impressão o aparelho estava no Brasil no período entre 30 de dezembro de 2022 e 9 de janeiro de 2023 e o Felipe estava também no Brasil passagem de avião Uber contas celular aquela confusão site americano até quando bicho esse cara vai ficar preso até quando o Felipe vai ficar preso até quando ele vai precisar provar que ele não fugiu até quando você é culpado até que prove que é inocente eu acho que se não fosse aquela matéria do Guilherme Amado Felipe Martins não estava preso parabéns aí pro Guilherme Amado deve estar bem feliz dando cambalhotas e cambalhotas pela sua grande vitória contra a extrema direita caso similar preso do dia 8 fica sem ver a família porque não tomou o negocinho eu acho que vocês tem uma opinião sobre isso não é que não precisa falar mais nada só pra contar pra vocês o que a turma que está presa pelo dia 8 está sofrendo é o Brasil e a gente tem que lidar com a Globo mentindo pra passar pano pro governo Lula indo por aqui pro tema de segurança pública dentro da questão da justiça curso da PRF tem questionário sobre afinidade partidária o concurso de direitos humanos da PRF apresenta um questionário sobre identidade política e afinidade partidária para os policiais o teste é obrigatório para policiais formados antes de 2022 segundo o edital interno obtido pelo poder 360 questionada pelo poder 360 a PRF nega manter as respostas dos policiais em banco de dados próprios e diz que exame é facultativo e anônimo bom como é que ele pode ser facultativo e obrigatório para que é formado antes de 2022 apesar da PRF afirmar que o teste é facultativo que entrega um curso obrigatório de direitos humanos para os policiais formados antes de 2022 segundo a PRF o teste serve para que o policial faça uma auto-reflexão sobre a influência ideológica durante a interação policial com grupos vulnerabilizados aí olha isso aqui veja abaixo uma imagem com as opções de preenchimento do questionário para os policiais não é masculino idade 43 anos raça parda quantos tais já realizou anteriormente identidade política aí o cara colocou ali centro direito o cara que mandou a foto para o poder entrar em 60 agora olha que bonito na hora que o cara clica em afinidade partidária para ver o partido que ele tem uma afinidade que ele gosta olha as opções olha as opções democratas PDT PMDB PSDB PSOL PT PSDB PTB PV outros outros não tem partido novo não tem um PL não tem nem um PP nem um Republicanos engraçado né as opções basicamente ou você é de esquerda para valer ou você é do PSDB ou do PMDB se não é outros se não é outros tinha que ter uma uma um link nesse formulário para quando o cara clicar aqui em outros Lula sugestão Lula quando o cara clica aqui em outros pega esse campo aqui identidade partidária e bota uma exclamação assim e bota aquele texto erro aí bota assim é impossível escolher a opção centro direita para outros escolha extrema direita desculpa centro direita escolha extrema direita tem que ter um vínculo só pode escolher centro direita se você é PSDB ou MDB e não desculpa nem que PSDB era fascista né para o PT vamos botar se você você só pode escolher outros se aqui foi extrema direita eu acho que o governo Lula deveria mudar esse formulário acho que esse que é o problema esse que é o problema imagina viu eu fico imaginando imagina o policial bota aí os dados dele o governo recebe o governo olha de direita safado tô ligado na sua seu fascista se eu fosse PRF eu botaria identidade política eu procuraria extrema esquerda e eu colocaria PT eu colocaria o PT para ficar de boa ou então botava assim direito e marcava o PT também para ver PT tem a sua ala direitista é o Brasil Brasil de Lula na linha de segurança pública o Estadão publicou um editorial ontem que a parte mais engraçada dele não é nem o texto é a base de dados contra o crime organizado Estado organizado aí é um editorial que dá ideias do que fazer para combater o crime organizado né aí lá a pastanda fala assim ó grande parte do problema é que o combate a organizações nacionais e transnacionais é feito por órgãos regionais que não tem acesso a um sistema de dados integrado o que equivale a combater o crime às cegas a fim de organizar né temos que fazer o compartilhamento de dados o fórum sugere que o congresso aprova uma lei geral de proteção de dados de interesse da segurança pública uma base de dados integradas também permitirá mensurações e comparações das políticas nas diferentes unidades da federação além da elaboração de diagnósticos sobre alocação de recursos aos efetivos policiais georreferenciamento de áreas de risco para concentrar a repressão ostensiva fortalecer e ampliar fortalecer e ampliar o COAF é particularmente crucial para rastrear operações financeiras e coibir a lavagem de dinheiro bom o cara está falando o seguinte basicamente temos que dar mais poder de controle e de vigilância para a segurança pública no primeiro momento você olha não é não realmente para combater o mal tem que poder investigar olhar só que aí eu fico meio assim né cachorro que já foi mordido por cobra tem medo de lagartixa e até de linguiça aí você vê ali o subtítulo como mostra o Fórum Brasileiro de Segurança Pública não falta um mecanismo de repressão ao crime organizado aí eu olho assim né se essa turma está defendendo isso com certeza vai ter uma pegadinha não me pergunte qual é a pegadinha mas tem tem com certeza tem e com base em que eu estou falando isso foi bem no Atlas agora de fevereiro desse ano Silvio Almeida firma parceria com a entidade atacada por Rui Costa qual é a entidade? o Fórum Brasileiro de Segurança Pública esse fórum tem parceria com Silvio Almeida Silvio Almeida é um cara bem moderado né calmo tranquilo nada extremista né fechou parceria aí a nota dizia que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou ali um anuário é a principal é a principal presença da organização apontou a Bahia como campeona é truculência policial sempre criticando a polícia a turma que critica a polícia quer combater o crime aí eu fico assim né pô amigo do Silvio Almeida tem algo errado nem o Rui Costa apoia eu falo assim rapaz algo errado não está certo aí em fevereiro a gente foi dar uma olhada no Fórum Brasileiro de Segurança Pública no site oficial deles eles contam a história do grupo em meados dos anos 2000 um grupo de especialistas em segurança pública reuniu-se pela primeira vez para debater a possibilidade de criação de um canal permanente de discussão a nível nacional quase sempre no entanto essas parcerias eram realizadas em períodos de crise não tinham continuidade para além dos períodos de intenção impossibilitando uma reflexão contínua e profunda sobre como melhora a situação da polícia e sua relação com os cidadãos era preciso que o diálogo entre esses atores de áreas aparentemente diversas mas de grande interdependência se expandisse na forma de uma rede nacional e aí com o apoio da Fundação Ford e do Soros Fundação Open Society Foundation e da Fundação Tinker entre outras constituiu-se em março de 2006 o Fórum Brasileiro de Segurança Pública resumindo um grupo criado pela Fundação Ford pelo Soros algo errado não está certo qual é a pegadinha ali eu não sei mas nesse caso aqui eu tenho certeza que tem pegando aqui o gancho Boulos precisa perder a vergonha e abraçar o PT e distas importantes na hierarquia do partido tem dito que para vencer a eleição em outubro Guilherme Boulos precisa se aproximar mais da legenda a avaliação é que o PT só vai colar de verdade em Boulos se ele fizer alguns gestos antes um desses petistas resume o Boulos tem que perder a vergonha que muitos pessoalistas tem no nosso partido e abraçar o PT aí imagina a gente viu aquela notícia recente do Eduardo Paes que saiu que se ele cola a imagem dele no Lula ele perde 4 pontos sai de 51 para 47 aí você vê agora o Boulos com o nojo do Lula o Lula está meio ruim o PT é meio queimado no Brasil esse é o Brasil esse é o candidato do Lula eu acho que o Lula não está muito bem para as eleições obviamente ele tem o eleitor fiel dele em diversas localidades o PT vai levar mas a nível nacional tenho a impressão que a eleição de 2024 será melhor do que a de 2020 em 2020 a direita não placou muitas pessoas eu acho que essa em relação a de 2020 será bem melhor até porque em 2020 você não vê a Bolsonaro em campanha estava com o presidente agora não o homem está em campo está em campo está rodando o Brasil e pegando aqui o gancho para falar da eleição de São Paulo também ontem passei no Twitter ver esse vídeo aqui do Paulo Marçal elogiando o lema isso aí se junta a diversos outros comentários que ele já fez desde apoio Agenda Verde para mim o pior comentário que o Papo Marçal fez até o momento e que eu achava que no mínimo devia pedir desculpa que é acusar a direita de ter um sistema que está sendo utilizado contra ele para atacá-lo nas redes sociais ou seja ele está falando que existe um gabinete do ódio a Paula fala o seguinte quem diria o Marçal quando menciona o lema é para elogiar e usar como exemplo de inspiração o grande Marçal por outro lado por outro lado esta fala do Marçal em específico essa fala em específico eu achei muito boa eu achei muito boa pegou no meu ponto fraco né defendeu o Bolsonaro e deu um enquadro na cabeça de cogumelo nossa querida Raquel Landim né que lacrou na CNN achando que ia ganhar um emprego na Globo terminou no UOL mas vamos aqui ouvir quase até longo 4 minutos mas vou dar play o áudio está bom mesmo no microfone vocês vão ouvir quem sabe vocês já viram esse vídeo circulou bem gostei das respostas que ele deu para a turminha aqui e mostra muito um pouco da imprensa e isso não me faz gostar do Marçal acho que ele acertou nesse ponto aqui a polícia federal reuniu uma série de evidências sobre Jair Bolsonaro no caso das joias qual é a sua opinião sobre esse caso o senhor acha que ele é o comandante dessa organização criminosa que desviava de qual organização vou explicar que desviava joias presentes recebidos por líderes internacionais para o patrimônio público brasileiro que desviava isso para o exterior e vendia lá fora para custear a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos o presente de quem o presente é do do presidente da república ou da união você sabe responder o presente ele pode tanto estar em caráter personalíssimo quanto em caráter de patrimônio público mas não pode ser vendido no exterior tá bom se não pode ser vendido no exterior então ele que arque com isso agora a gente quer saber os outros containers que o Lula tirou lá do eu perguntei sobre o Bolsonaro eu respondo o que eu quiser porque eu vou te explicar o senhor acha que ele já respondi que ele foi que ele é o comandante dessa organização criminosa isso é uma ilação falar isso primeiro é uma suposição não é uma ilação a polícia federal indiciou ele a polícia federal prendeu o Lula foi condenado em três instâncias por nove juízes cumpriu 588 dias de cadeia alguém foi lá e descondenou ele todo mundo chamou ele de inocente quem é a polícia federal nisso? a polícia federal o ministro da justiça que tá mandando nele pode fazer o que quiser inclusive não tem nenhuma irregularidade na minha campanha de 2022 a polícia federal foi lá em casa também você não acredita na polícia federal? eu acredito em Deus todo mundo é corrompível uma pena ver isso esse bombardeio da mídia em cima do Bolsonaro porque dá uma pausa aqui eu gostei dessa parte se você acredita na polícia federal eu acredito em Deus a gloriosa Fabiola né ele biquinho deu ficou tristinha né vamos continuar vai lá Marçal porque tá aumentando o gás e a gasolina e tem um pacote querendo aumentar todo tipo de taxa e imposto só que aí coloca o Bolsonaro na frente o povo fala dessas joias depois rouba a joia dá do prato da sua casa rouba a comida básica que você tem o gás tá ficando mais caro a gasolina tá ficando mais cara esse sempre foi o jogo mas o senhor disse então que se foi vendido no exterior ele tem que responder agora o senhor tá dizendo não, espera aí só um pouquinho não, espera aí agora o senhor tá dizendo eu posso responder? só um minutinho deixa eu terminar eu tenho que esclarecer você fica à vontade tem 41 minutos seguinte se o Bolsonaro tem acesso aos presentes a maioria que eu tive notícia ele devolveu o presente é dele e uma declaração já da PGR da Advocacia Geral da União já falou que o presente é dele ele faz o que ele quiser com esse presente ele é um cara simples eu tenho conhecimento dele ele usa um G-Shock ele usa um relógio normal ele não gosta dessas preservadas que o Lula gosta e anda de Patek Filipe não e eu não sou contra que eu também anda de Patek Filipe só que o Bolsonaro não gosta disso e vocês querem amassacrar a imagem dele como se ele estivesse devendo alguma coisa se ele não pode ficar com os presentes eu duvido que ele vai ficar é só devolver inclusive o Eduardo Bolsonaro brilhantemente pediu pro príncipe da Arábia Saudita pegar os presentes de volta já que vocês estão com essa confusão toda eu acredito de verdade que o Bolsonaro pela simplicidade dele a mídia soltou lá de forma chula que era 25 milhões e depois teve que corrigir e ninguém fala que é fake news eu não vi nenhuma notícia falando que vocês soltaram fake news de 25 milhões não foi a mídia a Polícia Federal divulga então vocês tem que divulgar a Polícia Federal divulga fake news isso não é roux não, tá escrito assim a Polícia Federal errou não, vocês tem que escrever a Polícia Federal divulga fake news que isso é notícia mentirosa não, a Polícia Federal dentro do relatório colocou um número e depois se corrigiu ou seja, fez uma fake news e depois corrigiu a Polícia Federal não faz notícia a Polícia Federal faz investigação não faz nem fake news nem news eles fizeram uma avaliação das joias e corrigiram essa avaliação esse é o papel da Polícia Federal é pra criar uma impressão errada foi uma fake news e depois vocês passam esse paninho desculpa falar mas é muito chato agora o senhor falando da Polícia a Polícia Federal não faz fake news eu faço lá no Rio Grande do Sul quem tem que fazer fake news é qualquer pessoa que dá notícia errada a Polícia Federal fez sim aí foi lá poucas horas depois corrigiu eu sou contra 100% não precisa ficar inventando conversa fale a verdade só que passa a pano ah, ela não é fazedora de notícia qualquer pessoa que dê declaração tá criando uma notícia e prejudicou muito o presidente Bolsonaro eu odeio injustiça eu já fui processado criminalmente por 13 anos fui injustiçado e eu tenho pavor disso eu tenho raiva disso exatamente a gente queria falar desses assuntos também o senhor mencionou a Polícia Federal o senhor é alvo de investigação da Polícia Federal por causa da campanha do senhor de 2022 qual que é a suspeita da Polícia Federal qual que é a acusação de que o senhor bom, mandou bem Marçal mandou bem continuo sem gostar de você mas mandou bem reconheço mandou bem esse aqui de boa é um comportamento que eu espero que as pessoas não digo nenhum comportamento mas você consegue ver que o Marçal entra preparado nessa entrevista tem números na cabeça não fica de ah, não cara peraí começa a falar besteirinha corta logo tá passando pano tem que começar a expor esses jornalistas assim sabe com educação não precisa xingar ninguém etc mas me perdoa irmão tá passando pano tá passando pano porque quando é alguém direita que coloca uma coisinha erradinha bota lá o carimbo fact check fake news informação divulgada errada ah a Polícia Federal peraí pô ridículo o que tá acontecendo mandou bem Marçal mandou bem nesse vídeo muito bem mesmo parabéns mas continuo sem gostar por tudo que ele já falou pelo lema pela tese do gabinete do ódio por todo oportunismo dele por tentar humilhar Bolsonaro falando ah, Bolsonaro me dá medalha só dá pra mim com os amigos dele forçar Bolsonaro no outro dia dá pro palerma do Nunes a porcaria da medalha só pra quebrar a narrativa e isso também não me faz gostar do Nunes aqui ó eu me vi nesse meme Nunes ou Marçal bolos ou Tabata pode colocar ali em cima também Nunes ou Marçal ou Datena ou Kataguiri etc nesse primeiro turno por mim você vota quem você quiser porque vai ter segundo turno vai ter segundo turno essa eleição ela não vai ser nesse primeiro turno no segundo turno eu sou qualquer um que for contra o Boulos se for Marçal já estou estarei fazendo campanha pro Marçal se for o Kataguiri eu falei falarei vote no Kataguiri mesmo com o MBL perseguindo o passado sim vote no Kataguiri amassa lá o número do Kataguiri Boulos jamais Boulos jamais assim não não tem condição o Boulos não tem não tem eu não sou do MBL ai Bolsonaro e Lula são iguais vote nulo não cara eu sei que o Boulos é pior eu sei que o Boulos é pior eu não quero pagar pra ver como foi o Lula obviamente por exemplo obviamente se o Boulos ganhar mesmo dentro de um mal vai ter um lado positivo pô as pessoas vão sentir na pele o que é isso daí vai ser mais fácil fazer oposição beleza mas eu não quero que seja mais fácil fazer oposição eu não quero eu tô vendo o que o Lula tá fazendo sabe eu entendo que não existe nada tão ruim que não tem um lado bom na história por exemplo o Boulos vencer e você poder fazer oposição mas não quero pagar ver não não vou pagar pra ver é o Marçal no segundo turno volta o Marçal é o Nunes Nunes é Datena Datena é Catagueira Catagueira só não a tábua não vai pro segundo turno então nem tem essa preocupação mas qualquer um contra o Boulos mas qualquer um se eu for louco de entregar a cidade de São Paulo pro Guilherme Boulos enquanto isso a direita briga na rede social pra saber quem é o candidato ontem o menino que em 2021 foi enganado pelo Roberto Jefferson falou que Bolsonaro está dividindo a direita apoiar Ricardo Nunes é o nível que as coisas estão chegando eu fico assim eu falo que loucura é essa internet que loucura que as vezes as coisas acontecem tanta coisa pra se preocupar e o povo tá batendo cabeça com isso antes de encerrar o vídeo deixa eu botar uma coisa aqui pra vocês eu nem ia mostrar mas eu vou mostrar descartar aqui peraí vou mostrar uma coisinha vou só botar juntas as duas de forma bem rápida e não vou explicar mas veja só de forma bem rápida talvez amanhã não sei mas com certeza vai virar um dossiê histórico que estava eu passando pelo Twitter eu já falei de um cara que já conecta o caso do Dule estava passando no Twitter e eu vi um atleta da Erika e ela está falando do grupo 1001 eu já ouvi falar desse grupo é confiança na natureza foi um grupo fundado pelo da Holanda e ela colocou lá os quatro representantes do Brasil primeiro Israel Klabin depois outros lá e o outro integrante Paulo Domingos Ribas Ferreira eu não vou dar nenhuma explicação mas eu só vou ler essa notícia aqui o comandante Paulo Ribas Ferreira presidente da Averolme foi um dos cinco brasileiros convidados para participar do primeiro simpósio europeu de administração que ocorreu em Genebra a notícia de 21 de janeiro de 71 o que isso tudo significa? não faço ideia não faço ideia não faço ideia mas eu olhei e falei não acredito não acredito descoberta histórica mas ninguém nunca escreveu nada sobre isso nem a Erika tanto que na tela ela bota depois a interrogação fala assim eu não faço a menor ideia quem é esse Ribas não existe aí nada basicamente sobre ele na internet mas a história é boa 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 nossa senhora é aquela que você bota a mão na testa assim espero que a gente a gente vai contar cedo ou tarde ela tô empolgado mas por hoje a gente fica por aqui segurado meu trabalho valeu quiser dar um tiquinho mais pode ser no mesmo canal tem um botão de valeu tem o peito na descrição e tem um Aslas Brasileiro onde registramos toda a história e hoje eu te peço pega essa questão da carne bate aquele print qualquer coisa pode me tirar deixa as suas notícias a pessoa não gosta de mim é quando você me exclui aí o cara fica um pouco menos resistente se não me deixa a minha cara também pega as vezes as imagens bate até uma foto é aquela pessoa que você vê assim que as vezes não acompanha muito a política mas gosta de comer carne gosta de um churrasquinho e conversa com ela esse trabalho de formiguinha que vocês fazem no final do dia é o trabalho mais importante de todos porque furar a bolha é uma coisa que ninguém tem a fórmula e só quem consegue chegar no cara que não acompanha a política é o povão quem não acompanha a política não acompanha porque nem sabe o que o Lula está falando não sabe nem o que o Bolsonaro falou não sabe nem o que são os portais de imprensa mas quando você chega lá bonitinho com a notícia da Globo a Globo ele conhece a CNN ele já ouviu falar você mostra uma coisinha aqui mostra uma coisinha colar ele fala rapaz o Lula ia fazer isso com o meu churrasco foi o Bolsonaro pô bota feia vou votar em Bolsonaro então próxima eleição agora pede de encher meu saco mas você deixa uma impressão boa fala cara isso que ia ser a direita olha a Globo olha a Globo tentando falar que foi a vitória do Lula a CBN a rádio CBN a rádio da Globo e vai mostrando tente chegar se você abrir o olho de uma pessoa se cada um aqui abrir vai que esse vídeo sei lá tem 100 mil pessoas vendo são 200 mil pessoas gente é muita gente muita gente nunca mais se ela abrir o olho uma vez nunca mais ela volta a ser de esquerda e votar no Lula e dá moral para a Rede Globo e é isso volta amanhã pode compartilhar também o vídeo se quiser te agradeço eu deixo aquele grande beijo abraço tamo juntos valeu meus amigos fui